Olá amigo empreendedor, amiga empreendedora, você está preparado para o aplauso? Será que você está tão preparado para o aplauso quanto para a crítica? Cuidado! Hoje as pessoas estão muito mais preparadas para o aplauso, ou seja, querem muito mais elogios do que uma crítica. Cuidado porque nem sempre o elogio vindo de uma pessoa que não é muito competente vai lhe fazer até o sucesso da que você realmente espera. Seja preparado também para a vaia. Isso! Seja vaiado! Sabe por quê? Muitas vezes a vaia vai fazer você ter a humildade de refletir e melhorar naquilo que você queira. Lembre-se, tem um trecho de uma Bíblia cristã, da Bíblia cristã, que refere-se ao seguinte axioma, ao seguinte provérbio. É preferível você receber a crítica de um sábio do que o elogio de um insensato. Então, portanto, saia desse vídeo hoje refletindo. Se hoje talvez você foi criticado, lembre-se, está sendo nesse momento o seu professor e a sua professora, essa pessoa que está fazendo você refletir. Portanto, aplauso e crítica são bem-vindos no seu processo de crescimento. Um forte abraço do seu amigo André Ortiz, o eterno professor e aprendiz que torce muito para o seu sucesso. Até mais!